Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e nesse vídeo você aprenderá de forma simples e prática a como fazer uma enquete no Instagram Stories pelo celular. E antes de começar o vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação também. Então vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui no meu celular, eu já estou no meu Instagram, na parte inicial. E você que gosta de postar Stories, colocar enquetes, tem dificuldade, hoje eu vou te ensinar de uma forma bem simples. Você vai vir aqui no mais, aqui em cima, para os três tracinhos, vai clicar, vai vir na opção de Stories, a terceira opção. Cliquei, ele vai vir aqui e mostrar algumas imagens da minha galeria. Você escolhe, escolhi essa imagem. Eu vou vir aqui, vocês podem ver que tem quatro opções aqui em cima, tá? A gente vai vir nessa que parece um emoji. Vou clicar e aqui a gente tem a opção de colocar perguntas. Vamos colocar uma pergunta. Posso colocar uma pergunta, como essa. Aqui nós podemos colocar testes e aqui enquete. Vamos escrever aqui. Ó, coloquei aqui uma. Vocês estão bem? Já ficou salvo aqui. Aí a pessoa vem aqui e digita. Sim, não. Você pode colocar outra opção. Mais ou menos. Muito bem. Então, você pode preencher, colocar o tanto de opção que você quiser aqui embaixo. Pode colocar emoji também, tá? Da forma que você desejar. Bom, pessoal, essa é a opção... Essa é a... O vídeo de hoje foi uma ideia bem simples aqui, prática para vocês, tá bom? Para você que tinha dúvida de como colocar a enquete aqui no seu Instagram, nos seus Stories. Hoje você já aprendeu, então vai lá, posta os Stories, coloca uma enquete bem bacana lá para o pessoal, para os seus seguidores, tá bom? E obrigada por assistir esse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe sugestões de vídeos aí e melhorias nos comentários também. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. E obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima.